Conheça a ducha higiênica luxo aço inox com acabamento dourado. Se você está procurando por um produto que combine beleza e funcionalidade, essa ducha higiênica é perfeita para você. Ela é fabricada em aço inox de alta qualidade, o que a torna resistente à corrosão e fácil de instalar no seu banheiro. Com essa adição você pode tornar seu banheiro ainda mais completo. O acabamento dourado também traz um toque de sofisticação e elegância ao ambiente. O espalhador oferece um jato de água forte e uniforme. A ducha higiênica ainda conta com um sistema de regulagem de água que permite ajustar a vazão e a temperatura da água. O acionamento é ultra rápido leve e macio. Não perca a chance de experimentar esse produto incrível. Acesse o link abaixo e adquira a ducha com um preço imperdível.